Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá começando a semana né mano, hoje é segunda-feira e a semana finalmente começa Dia de acordar cedo, dia de trabalhar, dia de ir pra escola rapaz Mas também é dia de você ficar por dentro do melhor de futebol aqui no Brasil e também lá na Europa E pra isso eu peço aquela força, aquela moralzinha pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho E também aproveitar e me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram que é onde eu faço meus posts E também sempre quando sai um vídeo novo eu coloco lá nos stories Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo porque ele tá ó, bom demais Ontem o Botafogo recebeu o Vasco e venceu com o gol de Diego Souza Já o Santos visitou o Ceará e venceu com o gol de Eduardo Sacha O São Paulo recebeu o Cruzeiro no Pacaembu e começou vencendo com o gol de Alexandre Pato Mas no segundo tempo, Thiago Neves empatou o jogo e ele acabou em 1x1 O Atlético Paranaense recebeu o Fluminense e venceu por 3x0 Com gols de Lúcio Gonzalez, Rony e Marcelo Cirino Já o Colorado venceu o Havaí por 2x0 com gols de Paulo Guerreiro e também Edenilson O Galo recebeu o CSA e goleou o Clube Alagoano por 4x0 Fábio Santos, Cazares, Yimichara e Adilson marcaram os gols O Palmeiras foi visitar a Chapecoense e abriu o placar com o Dudu Depois Everaldo empatou de pênalti Mas no fim do primeiro tempo, Marcos Rocha fez o dele e o Clube Paulista venceu por 2x1 E após 7 rodadas, a tabela está assim Palmeiras lidera com 16 pontos Lembrando que os 3 pontos em cima do Botafogo não foram computados por ordem da CBF Já que o Clube Carioca está tentando a anulação do jogo O Atlético Mineiro está em segundo lugar com 15 pontos Santos em terceiro com 14 e Flamengo em quarto com 13 Na zona de rebaixamento estão CSA, Grêmio, Havaí e Vasco Os dois últimos ainda não venceram no Brasileirão Ontem a seleção olímpica estreou pelo Torneiro Tulum na França E o jogo foi contra a Guatemala E os nossos meninos não tiveram dificuldade nenhuma Vencendo por 4x0 com gols de Pedrinho do Corinthians Bruno Tabata do Portimonense Wendel do Sporting E também Douglas Luiz do Manchester City O Palmeiras está muito perto de acertar a compra em definitivo do zagueiro Gustavo Gomes O empréstimo do Milan ao Verdão é até o final do mês E o clube já encaminha a compra do Paraguaio por 4 milhões e meio de euros O novo alvo do Flamengo é o colombiano Falcão Garcia Que tem apenas mais um ano de contrato com o Mônaco E em janeiro fica livre para sair de graça Segundo a Rádio Globo, o Flamengo já procurou informações Junto ao empresário do colombiano Que a diretoria está conduzindo Para ver se vai ou não fazer uma oferta por ele Outro jogador que o Flamengo também se interessa é o Volante Hernani Ex-atlético paranaense e que hoje em dia atua no Zenit da Rússia De acordo com informações do portal UOL O Flamengo voltou as cargas para tentar um negócio junto ao jogador Lembrando que por enquanto nenhuma negociação oficial foi iniciada Mas o nome do meio campista está na mesa da diretoria E será avaliado junto com Jorge Jesus O Vasco anunciou seu novo diretor executivo de futebol E ele é André Mazzucco A vaga já estava aberta há mais de um mês Quando Alexandre Faria tinha anunciado a sua saída O São Paulo que não vive um bom momento na temporada Está querendo contratar mais um atacante E isso não é novidade para nenhum torcedor tricolor Segundo o portal UOL Agora a equipe discute a contratação do atacante Ricardo Oliveira Junto à equipe do Atlético Mineiro Lembrando que ele já teve duas passagens pelo Morumbi Em 2006 e também em 2010 Uma oferta formal ainda não foi apresentada ao Galo Mas as conversas pelo jogador de 39 anos já foram iniciadas Tite mudou o esquema tático na seleção brasileira E já esboçou como é que vai ficar o ataque no amistoso Que acontece amanhã contra a seleção do Catar E o trio de ataque deve ser formado por Neymar Richardson e Gabriel Jesus A UEFA anunciou o elenco da temporada da Liga dos Campeões E na seleção constam 20 jogadores Sendo eles Alisson, Ter Stegen, Van Dijk, De Ligt, Vertonghen, Alexander-Arnold Robertson, Sissoko, Ziyech, De Bruyne, De Jong, Ndombele Wijnaldum, David Neres, Sterling, Messi, Duzantadich, Mané, Cristiano Ronaldo e Lucas Moura Na tua opinião, está faltando algum nome aqui entre a seleção da temporada? Segundo a Gazeta Dela Esporte O primeiro contratado do Arsenal com a chegada de Edu Gaspar para ser diretor do clube Seria Gabriel Martinelli do Ituano E o valor pago será de 7 milhões de euros Por enquanto, tanto o clube paulista quanto o jogador negam o acordo A emissora Sport Media 7 divulgou hoje que a Internacional já tem um acordo com o atacante Romelu Lukaku E agora falta apenas pagar os 70 milhões de euros pedido pelo Manchester United O croata Perisic pode ser envolvido no negócio para diminuir o valor? Segundo o jornal O Jogo, Roger Guedes está muito perto de fechar contrato com o time do Porto Ele chegaria por empréstimo do Xandong Luneng Inclusive, ele até começou a seguir o time português nos últimos dias nas redes sociais O Benfica também corre por fora, mas o Porto está muito mais próximo de um acordo Outro brasileiro que também interessa ao time dos dragões é Luan Segundo o jornal A Bola, a equipe vai oferecer uma verba de 8 milhões e meio ao Grêmio pelo atacante O atacante André Silva não foi comprado em definitivo pelo Sevilha E está retornando ao Milan E de acordo com informações do Cautio Mercato A Roma já iniciou as conversas com o clube roçoneiro Para tentar o empréstimo de uma temporada do atacante português O presidente do Bar de Munique deu uma entrevista à revista Kicker lá da Alemanha E foi questionado sobre a chegada de Leroy Sané no clube bávaro E ele falou o seguinte, abre aspas É pouco provável que o negócio chegue a ser feito O valor que o Manchester City nos exigiu é uma loucura Fecha aspas Lembrando que o valor oferecido foi de 80 milhões de euros Mas o time inglês quer receber 100 milhões Tottenham perdeu a final da Liga dos Campeões no último sábado E já começa a se movimentar por reforços Segundo informações da emissora Sky Sports O nome no topo da lista é de Giovanni Lo Celso E nos próximos dias, uma oferta de 70 milhões de euros Pode pintar na mesa do Real Betts Lembrando que ele tem uma multa recisória de 100 milhões E Real Madrid e Manchester United também estão de olho O Real ainda não desistiu de contratar Paul Pogba E pretende oferecer três jogadores pelo meio-campista francês Segundo o jornal The Times, os escolhidos são Keylor Navas, Gert Bale e também Rames Rodrigues Lembrando que Pogba tem um contrato até 2021 com os Red Devils E já manifestou seu desejo de sair Mas o United ainda tenta contornar a situação Pretendendo oferecer uma renovação de contrato ao jogador Mohamed Salah que marcou o primeiro gol na vitória do Liverpool No sábado pela final da Liga dos Campeões E interessa a vários clubes De acordo com o jornal AS Real Madrid entrou sim na biga para contratar o atacante E além dele, Bayern de Munique e Manchester United Também estão interessados no jogador Após a final, ele foi questionado sobre o seu futuro no Liverpool E ele evitou responder essa resposta E o Real quer aproveitar essa indecisão E já apresentar uma proposta pelo jogador Lembrando que ele teve uma discussão bastante séria com o Jurgen Klopp Alguns meses atrás No ano passado, o Real Madrid chegou a procurar a diretoria do Liverpool Perguntando qual que é o valor desejado para o Salah Mas aí se afastou após a equipe pedir 200 milhões de euros pelo jogador Edinson Cavani está cada dia mais perto de reforçar o Atlético de Madrid Ontem, o portal francês Paris Team Divulgou que o Paris Saint-Germain recebeu uma oferta de 45 milhões de euros pelo jogador E agora, o clube colchoneiro aguarda a resposta do time parisiense Segundo o Daily Mail, Coutinho pode ser o novo companheiro de Neymar no PSG O jornal afirma que o clube francês já estuda apresentar uma proposta de empréstimo de uma temporada Com cláusula de compra no final do período Já o jornal Mundo Deportivo estampou em sua capa que o Barcelona iniciou a Operação Neymar E pretende vender três jogadores para viabilizar o negócio E os eleitos seriam Coutinho, Rakitic e Dembélé Barcelona iniciou as conversas com o Valencia para contratar o atacante Rodrigo Moreno Lembrando que ele tem uma multa rescisória de 120 milhões de euros De acordo com o jornal espanhol Sport, Jasper Sielsen e Denis Soares podem ser usados como trunfos no negócio Já que os dois jogadores agradam a equipe do Valencia Então as conversas seguem aí e quem sabe Rodrigo Moreno vai ser o novo atacante do Barça Ainda falando de Barcelona, de acordo com o jornal Sport O clube está interessado em contratar o lateral Júnior Firpo Que também interessa ao Real Madrid O jogador pertence ao Real Betis e tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros O Barcelona estuda incluir o lateral Juan Miranda do Barcelona B E também colocar o brasileiro Rafinha no negócio Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like Porque cara, você não tem noção de como você ajuda o canal deixando seu like E eu quero também agradecer você por sempre acompanhar o canal Fazer aquela força, dar aquela moral Pra sempre estar acompanhando os vídeos aqui, beleza? Tamo junto Comente sobre tudo que eu falei Valeu Falou 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 Obrigado.